Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Hoje eu vim fazer um vídeo, me perguntam muito. Carol, aonde eu devo investir para receber dividendos todos os meses? Afinal, todo mundo quer receber, né, Catoche? O famoso dividendos, né? Eu trouxe as únicas ações na data de hoje que pagam aí dividendos mensais. Isso não é uma recomendação, pessoal. A gente trouxe aqui fatos verídicos das empresas que sim pagam aí dividendos mensais. Que é normal, né, pessoal? Esse ano de 2020 foi um ano atípico, infelizmente, com a crise. Todos os setores sofreram, mas eu, Carol, não é uma recomendação. Gosto muito do setor bancário, porque o setor bancário é um setor perene, pessoal. Então é um setor que sim, continua, né? Não é num primeiro trimestre que a gente vai ver os bancos perderem os fundamentos. A gente vai deixar a sigla da ação aqui para vocês, é o Banestes, tá? Que é um banco que fica no Espírito Santo, pessoal. Não é recomendação, mas uma vez esse banco, ele paga em média 4% de dividendos por ano. Bom, e aí você pode estar se perguntando, Carol, o que é o Banco Banestes? E a gente veio trazer algumas informações para vocês. A gente falou que ele fica aí no Espírito Santo e ele está presente em 78 municípios do estado, tá, pessoal? E ele tem mais de 1 milhão de clientes. Porém, a gente também traz aqui lados negativos, né, pessoal? E o que acontece? Esse banco, ele possui baixo free float, que é algo que as pessoas olham muito antes de comprar uma ação. E o segundo ponto, que é muito discutido por várias pessoas, é que ele é um banco estatal, né? E muitas pessoas se perguntam, poxa, o estado tá no meio? O estado não tá? Vale a pena. Então a gente trouxe essa informação aqui para vocês. A segunda ação que a gente vai falar para vocês é uma ação queridinha da minha carteira, não é recomendação, que é a ação do Banco Bradesco. A gente vai deixar aí para vocês a sigla também. Muitas pessoas me perguntam atualmente sobre o Banco Bradesco. E ele é um banco privado, né, gente? Ele paga em média aí por ano 6% de dividendo e já estão falando na média aí de 10% de dividendo. Ou seja, dando uma lambada na nossa taxa selic, famoso aí Banco Bradesco, que é um dos maiores bancos privados e um dos maiores na área aí de seguros. O Banco Bradesco, ele tem ótimo free float, tem tag along, apresenta lucro líquido crescente e não tem dedo do governo. Como a gente falou anteriormente, tá com uma expectativa de pagar 10% de dividendo. Então, excelente banco. É uma queridinha da minha carteira, se for uma da sua, você me comenta aí também. Antes da gente falar a última empresa, você que não sabe o que é setor perene, não tem o menor problema, meu amor. A gente vai deixar um card aqui para você falando aí sobre setores perenes para você investir durante a crise, tá bom? E aí vamos voltar para essa terceira empresa que é o Banco Itaú. Banco Itaú gigantesco, né, gente? É o maior banco do país e está entre os 10 maiores bancos do mundo. E o Banco Itaú, assim como o Banco Bradesco, ele tem, ele apresenta excelentes, né, resultados, lucro crescente. Então, é um banco considerado consolidado, tá, gente? E é o maior banco aí do país. E falando em dividendos, pessoal, o Banco Itaú paga em média aí anual 7%, mais uma vez dando uma lambada aí na nossa atual taxa Selic. Muitos de vocês me perguntam, Carol, aonde você investe? E, gente, quando eu falo de dinheiro, eu falo de algo sério, é algo que eu confio e é algo que eu só vou indicar porque eu invisto e conheço, tá bom, gente? Eu invisto pela corretora Nova Futura, inclusive a gente vai deixar um link aqui para você, meu amor. E olha só, é muito fácil abrir a sua conta, tá? É só você clicar no link, abre a conta gratuitamente, a gente está oferecendo por esse link, taxa zero para renda fixa, taxa zero para você investir em fundo imobiliário e no mercado fracionário de ações, centavos para você investir. Menos de um real para você começar a investir. E, gente, mais uma vez eu vou falar aqui, prestem atenção na corretora sempre que vocês escolherem, porque eu já vi corretora que falha na ordem, a pessoa vai comprar a ação num dia ali e falha. Então, gente, escolha uma corretora com bom atendimento, principalmente você que às vezes está começando, tá bom? Isso é muito importante. Deixa aqui também nos comentários para a gente embaixo se você não sabe ainda abrir a conta, se você quer saber qualquer coisa, gente, a gente está aqui para vocês, tá bom? E agora você que me pergunta, Carol, aonde eu devo investir para receber dividendos mensais? Vocês adoram essa palavra dividendos, eu também adoro. Você já sabe, tá bom, meu amor? E, ó, por favor, está na hora de sair da poupança. Você já sabe o caminho, já coloquei vídeos aqui de como começar a investir, como abrir a sua conta, está aqui o link, gratuitamente você abre a conta digitalmente. Não tem mais desculpa. Comece, comece com o que você tem e o mais rápido possível. Beleza, meus amores? A gente vai superar isso, a gente vai superar isso juntos, tudo isso. Beijo de luz, fiquem com Deus e... Voa, Brasil! A gente vai superar isso, tudo isso.